Olá, eu sou a Flávia Guerra, eu sou jornalista, documentarista, crítica de cinema, roteirista, apresentadora, enfim, muitas coisas. Mas o que importa é que o cinema está sempre na minha vida, desde sempre. Eu não consigo imaginar minha vida sem cinema, tanto quando eu trabalho, quanto como espectadora, quanto como profissional, o cinema, como cidadã. O cinema é, acho que, minha vida. É isso, né? Eu vivo no cinema e para o cinema também. O que é muito bom, porque é uma grande paixão e, ao mesmo tempo, também, para mim, é um grande lazer, é uma grande fonte de cultura, é uma grande janela para o mundo. O cinema, para mim, é um modo de conhecer o mundo. É um modo de eu conhecer outras culturas pelos filmes, me colocar no lugar de outras pessoas, de realidades tão diferentes que as minhas, mas, ao mesmo tempo, entender que a realidade humana, os sentimentos, a emoção, os desafios que a gente passa, eles são universais, por mais que eles pareçam distantes. E eu acho que, nesse sentido, eu também amo o cinema brasileiro, porque ele fala de mim, ele fala da minha realidade, mas ele também fala de muitas outras realidades. Eu gosto muito do movimento que a gente vem construindo do cinema brasileiro e isso é muito fruto de política cultural, de regionalização, de valorizar os nossos polos, de sair do sempre chamado centro São Paulo-Rio, como esse eixo fosse o centro do Brasil. Não é. E eu gosto muito de ver o cinema que é feito no norte do Brasil, no nordeste, no sudeste, claro, no centro-oeste, no sul. A gente hoje tem cinema em todas as nossas regiões e isso é muito rico. Me abre também uma janela para a realidade brasileira, muitas diferentes da minha, mas também muitas que têm pontos de contato, como o Brasil, esse cinema que fala brasileiro, esse cinema que filma a nossa realidade. Então, e também os nossos sonhos. Eu sou apaixonada pelo cinema brasileiro. E eu acho que, como dizia Paulo Emílio Salles Gomes, um dos fundadores da nossa Cinemateca, que passa sempre por crises e, dessa vez, está passando, nesse ano em que eu estou gravando aqui para vocês, falando com vocês, 2021, uma de suas piores, se não a pior crise da história. O Paulo Emílio, que eu sempre, assim, e todo mundo que ama cinema, e cinema brasileiro tem, assim, em altíssima conta, por muito respeito à história dele, ele dizia algo assim, grosso modo, o que ele dizia era o pior, entre muitas aspas, filme brasileiro, é mais interessante do que o melhor filme estrangeiro. O que, para mim, ele queria dizer é que o filme brasileiro não tem pior. Ele sempre nos interessa. Ele sempre fala da gente, da nossa realidade. Ele interessa, deve sempre interessar a gente. Tanto se for um filme pipoca, para a gente comer e dar risada, comer a pipoca, dar risada, ir no cinema, numa matinê, quanto um filme mais autoral, que faz a gente sair do lugar de conforto como espectador e aí embarcar numa linguagem mais ousada, numa viagem de um diretor mais autor, quanto um cinema de terror, a gente tem feito cinema de gênero, que eu adoro, quanto um cinema de aventura, até um cinema infantil e juvenil. Eu assisto tudo, desde os infantis até o cinemão, passando por cinema independente. Eu gosto demais do nosso cinema e não é só porque eu sou brasileira. A gente faz cinema de qualidade, cinema lindo, cinema que toca, que cada vez está mais respeitado no circuito internacional. E eu acho que a gente tem que cada vez mais tocar os brasileiros para que a gente também ame e respeite, consequentemente, o nosso cinema e as nossas histórias. Enfim, é isso, basicamente. Eu amo cinema. O homem está sempre em busca do desconhecido. Na virada do século XIX para o XX, era grande o interesse público pelo espaço e sua conquista. Ilustradores, desenhistas e quadrinistas dos comics o representavam. Na literatura, Júlio Verne e H.G. Wells. Jorge Melies, portanto, nada inovava quando filmou Viagem à Lua. Apenas escolhia um tema consagrado. Mas, pela primeira vez no cinema, o homem vai à Lua. Música 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 Nos anos 20, com a modernização das cidades, agora a curiosidade é imaginar as cidades no futuro. Com o Metrópolis, Fritz Lang mostra uma sociedade futura, inspirado por uma viagem que fez e na qual viu a cidade de Nova York iluminada na madrugada. O Metrópolis O Metrópolis O Fim da Guerra de 1939 a 1945 fez o mundo dividir-se em dois blocos. Por conta disso, os realizadores buscam metáforas para lidar com os conflitos criados pela Guerra Fria e a ameaça nuclear. A questão do momento era, existe vida em outros planetas? O extraterrestre desembarca na tela no filme de Robert Wise, o dia em que a Terra parou, de 1950. O dia em que a Terra parou, de 1970. O que é isso? O que é isso? O que é o problema? Eu acho que você sabe o que é o problema, só bem que eu faço. O que é isso? 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 Nos anos 80? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?